Sou Brasileiro A coisa mais bonita que existe É o sorriso das morenas de Goiás E os pantanos do sertão do Mato Grosso No Paraná vistei os pinheirais E as coxilhas que se estendem no Rio Grande E as montanhas da grande Minas Gerais Mas tudo isso não supera os encantos Com o sorriso das morenas de Goiás Linda Brasília vem surgindo num planalto Pra ser rainha entre todas as capitais Na vizinhança de Goiânia e Anápolis É dos estados são as duas principais A tua praça tem beleza e mais encanto Dê um sorriso das morenas de Goiás Nosso Brasil é o melhor país do mundo Com seus encantos e beleza naturais Toda riqueza que existe nessa terra Em outra terra não pode existir iguais Mas tudo isso não supera os encantos Sem o sorriso das morenas de Goiás Música Música